Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, eu tava com saudade de gravar vídeo aqui no nosso cantinho, né, no lugar que eu gravo sempre aqui pra vocês e lembra que eu tinha falado pra vocês que eu não ia mais fazer usados da semana mais que quando eu sentisse que seria legal, eu ia fazer um compiladão de coisas que eu usei no mês e trazer aqui pra vocês? Promessa é promessa, então aqui estou eu com os produtos mais usados aí do mês de agosto, que acabou agora há pouco e, gente, hoje gravar esse vídeo tá uma luta porque esse mês eu tô me incomodando mais do que normal com calor eu tô sentindo, tipo, muito calor, porque quando tá frio, tá muito frio, quando tá calor, tá muito calor e eu não sei mais o que que tá acontecendo. Antes da gente começar esse vídeo eu quero fazer um pedido que não é de curtir nem de inscrição mas se você sentir que você deve, não se segura, mulher. Clica no curtir e se inscreve no canal eu quero fazer um pedido pela minha amiga maravilhosa Solange Garrote, nossa Sol bastante conhecida aqui no YouTube pelas lives que ela promove com a galera que produz conteúdo a respeito de perfume a Sol tá passando por um problema com a cachorrinha dela, a Vidinha e só quem é mãe, pai de pet sabe a aflição que a gente fica quando o bichinho tá doente eu falo isso com propriedade porque eu tenho duas meninas, a Filó e a Sara que são assim, os amores da minha vida, eu não imagino um futuro sem minhas cachorrinhas o tratamento que a cachorra da Sol precisa, ele é muito caro, ela não tá conseguindo coxar sozinha então ela tá fazendo uma rifa de perfume lá no Instagram dela que tá aparecendo aqui embaixo, que eu vou deixar aqui e o número é só 10 reais, gente, faz uma diferença absurda eu sei que não tá fácil pra ninguém, nós estamos vivendo épocas muito difíceis teve uma galera muito grande que perdeu o emprego mas assim, se você puder ajudar, comprar um número da rifa ou então se você puder só compartilhar, falar pra quem você conhece expandir a ideia pra que outras pessoas possam ajudar também já é de uma valia imensa então vamos aí ajudar a Sol, fazer uma corrente do bem pra tentar ajudar e salvar a vidinha, que é muito especial pra ela então se ela é especial pra Sol, a Sol é especial pra gente a vida é muito importante pra gente também então por favor, vamos nos unir nessa corrente pra fazer o possível por ela, tá bom? e agora pro vídeo não ficar gigante vamos começar com os meus produtos favoritos do mês de agosto primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse Homo pra Roupas Íntimas eu comprei isso aqui na farmácia um dia que eu entrei lá pra comprar uma ampolinha daquelas Epoclare tinha comido mais do que cabia, pra variar esse é meu esporte favorito e quem tem o hábito de comprar, tipo, iji calcinha e etc se já viu esse aqui na prateleira sabe que ele tá com um custo bem menor do que o iji calcinha ele, tipo, custa o iji calcinha 17 reais e esse aqui na farmácia eu paguei 9,90 sendo que eu já vi no Açai por 7,90 se eu não me engano, 7,90 é, 7,90 eu já usei bastante dele, ó ele tá aqui, eu comprei ele no mês passado eu uso diariamente eu não sei se vocês têm o hábito de fazer higienização de roupa íntima no chuveiro na pia, em alguma coisa assim mas aqui em casa a gente não tem o hábito de lavar pelo menos calcinha e cueca na máquina de lavar sutiã e meia, por óbvio que a gente lava mas roupa íntima, não e eu comprava o iji calcinha até conhecer o Omo além dele ter mais consistência ele ser mais cheiroso e tem óleos essenciais na composição então o cheirinho dele é muito gostoso me lembra uma lavandinha bem fraca até porque não pode ser um negócio mega perfumado mas ele de fato é muito bom e eu já acho ele melhor do que o iji calcinha ó, que eu usei o iji calcinha, ó por muito, muito tempo agora, falando de hidratante gente, eu ganhei esse hidratante aqui o Satin Body da Mary Kay de presente de aniversário ele tem um cheiro cítrico e eu achava que eu ia acabar usando ele no verão só que eu já usei muito ele esse mês de agosto que passou eu ganhei o negócio cheio ele já tá aqui, ó ele já abaixou uns dois, três dedos do que ele era quando ele chegou só que gente, eu não sei se vocês já usaram os hidratantes da Mary Kay eu tenho o Friday Fuse e sou apaixonada por ele eles são muito leves eles têm uma cobertura muito leve não tem como você não gostar dos hidratantes da Mary Kay eles são gostosos pra você usar no frio, no calor e eles hidratam realmente muito, muito, muito a pele então, de verdade, vale muito a pena eles são os hidratantes que têm um custo um pouquinho mais alto eles regulam com o Boticário da linha Native Spa eles já são mais carinhos porém, eles valem muito a pena eles valem cada centavo tem uns produtinhos que eu comprei já faz um bom tempo eu fiz até vídeo aqui pro canal antes da Boticário lançar a bruma da Lilia aquela bruma hidratante eu comprei na Shopee até coloquei a loja aqui pra vocês no vídeo quando eu fiz que foram esses dois hidratantes bifásicos, né? eles são uma bruma que você espirra na pele e serve como hidratante dá um brilho bonito na pele assim, na hora que você passa é super legal óbvio que o sorveteiro vai passar agora e gente, no calor isso aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês isso aqui que eu não sacudi ele é bifásico ele não tem muito óleo na composição só que no calor você passar isso aqui quando tá aquele calor absurdo porque mês teve dia que fez 36 graus eu não entendi que foi que rolou né? então você usar nesses dias de calorão você espirrar te deixa muito fresquinha não deixa aquela sensação de besuntado que às vezes a gente não tem como fugir dela no hidratante porque o hidratante é um creme que a gente vai passar por cima e vai esquentar e vai melar e não tem o que fazer porém com esses olhinhos aqui essas brumas vamos dizer assim você consegue fugir aí dessa situação de ficar besuntado eu tô achando maravilhoso outro que eu descabelei de usar também nesse calor muito bizarro a gente fazer um vídeo sobre agosto e tá falando de calor né? o mundo tá louco e tá todo mundo vivendo bem com isso né? é esse Monange Detox Fresh não é a primeira vez que eu mostro desodorante aqui no canal e toda vez que eu mostro eu acabo mostrando desodorante da Monange eu gosto muito dos desodorantes deles eu acho de uma qualidade assim fora do normal me supre muito bem coisa que às vezes outras marcas como a Bove não são tão bons pra mim no dia a dia quanto é o desodorante da Monange então vou levantar a bandeira aqui pra esse Detox que no calor é o auge a respeito de perfumes gente eu trouxe só dois porque assim nós tivemos variação de tempo né? esse mês ou era muito frio ou era muito calor e eu basicamente me limitei a muito calor do Amour Secret gente eu ganhei esse perfume em julho eu já usei mais de um dedo pra vocês terem uma ideia de como eu gostei desse perfume e esse perfume pra mim gente ele é um perfume eu tava muito precisando de um desse na minha coleção um perfume que fica bom com tudo um perfume que não incomoda um perfume que não atrapalha que ele não é excessivamente alguma coisa pro calor e excessivamente alguma coisa pro frio sabe? eu gosto muito desse perfume porque ele é um perfume na medida se eu tivesse que escolher um perfume pra usar no dia a dia se eu fosse ter sempre dias iguais eu usaria ele porque ele se adequa a qualquer situação então acabei usando ele no calor por ele ser um perfume leve um perfume suave e nos dias frios eu usei esta bomba aqui ó que é o Benetton Colors Rosé eu ganhei esse perfume de presente foi um dos meus presentes do Calvin um dos presentes cheirosos aí que ele me deu usei já bastante dele também vocês não vão conseguir ver mas ele já tá aqui ó nessa linha já usei bastante dele só que gente esse perfume é uma bomba de rosas então assim quer usar ele tem que estar no mínimo frio de casaco porque se tiver só um friozinho de roupa leve pode ser que incomode um pouco usar esse perfume porque ele é uma bombinha mas ele é maravilhoso sério mesmo agora quero mostrar pra vocês alguns produtos de maquiagem que eu usei bastante nesse mês e falar o porquê que eu trouxe esses produtos aqui eu uso muito a linha Flawless da Ruby Rose como corretivo eu acho o corretivo deles ótimo só que eles estão bem difíceis de encontrar em perfumaria e o frete do site da Ruby Rose ele é muito caro então eu só compro quando tem promoção porque eu sei que eu vou ter que pagar um frete caro aqui pra onde eu moro e o mais bizarro é que eu moro em São Paulo Capital e o frete pra mim é caro eu não entendo isso eu não sei da onde vem mas eu sei que pra mim é caro então eu conheci esses dois corretivos que eu comprei os dois no Armarinho Fernandes mas eu sei que tem perfumaria porque nas perfumarias perto do meu trabalho tem ambos esse daqui da Uni que ele tá mais pra uma cobertura média eu não sei se vocês conhecem essa marca eu conheci essa marca moambando lá pela 25 e eu adoro eu tinha os corretivos deles de pincelzinho só que eu nunca mais vi pra vender então acabei comprando esse daqui e a qualidade dele não caiu muito pelo contrário ele deu uma barateada né porque eu acredito que fazer essa bisnaga que seja mais barato adorei e conheci esse daqui da Asti Asti não sei gente por ser uma linha de maquiagem bem baratinha eu pensei cara eu vou usar isso aqui no calor e vai ficar uma porcaria mas gente não ó deixa eu tentar mostrar pra vocês a cobertura dele ele é ó um corretivo de uma cobertura alta quando você espuma ele assim ó tô fazendo com o dedo não é como eu passo normalmente ele fica bastante uniforme ó ele é bem meu tol então ele vai bem aderir a pele assim só que ele dá uma cobertura bem legal e de manhã eu só uso corretivo né principalmente no calor então assim ele vem me suprindo muito bem eu tô muito feliz com esses corretivos que eu descobri graças aí ao preço do frete do site da Ruby Rose outra coisa que eu gostei bastante também foi dessa base líquida da Vult eu não comprei essa base esse mês porém ela tem uma cobertura muito leve muito leve mesmo ela me lembra muito a base de cobertura leve da Natura Una eu já mostrei aqui que eu usava ela e ela é boa pelo seguinte ela é muito hidratante ela é uma base super baratinha lá do site da Vult não sei se vocês tem mania de ficar fuçando no site mas ela é super baratinha eu paguei acho que R$14,90 nela e assim ela unifica o tom da pele ela não chega a ter uma cobertura que cobre mas ela unifica você fica com a pele unificada assim fica a coisa mais linda usar eu adoro eu acho babado outra coisa que eu tô bem amando também é essa máscara Mega Blaster Crush aqui da Avon é uma máscara de cílio que eu comprei gente olha o pincel não sei se vai focar deixa os cílios muito bem definidos muito bem penteados dá um volumão legal dá uma encorpada legal é aquilo quando ela chegou ela chegou bastante aguada igual máscara da Colossal da Maybelline eu não sei se vocês já compraram o primeiro uso meu Deus é terrível ela foi ficando boa depois da segunda ou terceira vez que eu usei mas gente eu tô apaixonada e eu já encomendei as outras dessa coleção aqui porque eu acho que são três ou quatro vão chegar e aí eu mostro pra vocês porque são máscaras assim super baratinhas que são tipo vendidas no catálogo por R$16 e de uma qualidade assim fora do normal outra coisa esse gloss de ácido hialurônico da linha Glan de Eudor eu ganhei ele de presente de aniversário eu mostrei pra vocês aqui no vídeo e gente eu amo o acabamento de gloss mas eu odeio o grudento do gloss esse produto aqui maravilhoso além dele hidratar muito o lábio ele não dá o sabe o grude não tem grude com ele é maravilhoso então assim eu tô bastante apegada nesse gloss e já me preparando aí pra comprar os outros da coleção porque eles são um pouquinho caros então a gente tem que se preparar um pouquinho pra comprar né amores mas eu já quero todos porque além de tudo ele deixa a boca numa coloração bonita então compensa e eu vou comprar os outros eu selecionei esses produtos pra mostrar pra vocês aí o que foi que eu mais usei no mês eu acho muito mais legal esse tipo de vídeo do que um usado da semana muito repetitivo que era o que estavam virando os meus usados aqui no canal conta pra mim se você gosta de algum desses produtos se você viu alguma coisa aqui que você curte muito que eu vou adorar saber um beijo imenso e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo